Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Essa semana eu vou estar trazendo uma variedade de vídeos de GTA RP pra você E esse vídeo é a continuação do vídeo passado Então se você não assistiu, já corre lá para entender o que vai acontecer nesse vídeo Agora eu não quero estar atrapalhando vocês e vamos pro vídeo Me dá uma carona ali pra eu comprar uma moto, uns treinos Você quer ir na onde pai? Comprar um celular Sobe aí na minha motinha, bora lá, vai no pilote Vai no pilote, vai, vai no pilote Volta aí Vai no pilote, se embora Você e sua amiguinha quer andar na minha motinha? Você e sua amiguinha quer andar na minha motinha? Aí falando com você, já achei outro doido aqui do nada Vai da frente Ai cara Vai da frente, bucho Não tem como, não tem como Não tem como, velho Olha essa motinha Boa né Quanto que tu quer nessa motinha aqui? Mano, eu gastei 30 mil ao todo Paga um milhão Você é louco Não, eu só aceito se for 30 Essa aí é boa, hein mano Essa é boa Dá pro gasto Tá tunado? Tá, quando você tá só ela pega mais velocidade, tá ligado? Quando você tá só Você não tem nenhuma faca pra jogar no meu peito Não tem, eu tô querendo uma pra botar no meu peito Na lojinha, na lojinha, na lojinha Tem uma lojinha ali atrás, vai lá Tá, vai ali na frente Vira aí Sai pra eu jogar uma arma no meu peito aí Será, mano? Eu não tenho Se eu tivesse, eu jogava arma no meu peito Eu tô prezando também, né? E esse guarda-chuva bugado na minha mão, velho? Meu Deus Opa! Ô da roça Da roça Fala tu Pera aí que eu vou ali na arna Rapidão resolver um trem Pera aí eu ir, tá? Vou esperar você, vai lá Ó a gorizada Lojinha de conveniência Papum Vamos ver se os gorizados estão online aqui, né? Tem que chamar no zap Cadê o maluco? Ele foi em arme Olha o lucro ali Vou deixar a motinha tranquila Ô, já vou abastecer a minha motinha, né, mano? Já tô aqui mesmo aí Já pra não ter o risco de... De ontem, né? Que ontem eu fiquei na mão com a minha motinha Acabou o meu combustível com ela Diz que é melhor Que me falaram Primeiro comprar o combustível E depois abastecer Porque se você abastecer, sai mais caro Aí, comprei um galão Agora, né, vem aqui na motinha, né, pai? Cadê o galão? Aí, o galão já tá equipado já Aí, filhão Toma abastecendo a moto Abastece aí, filho Deixa cheio pra nós Esse trem Dá um rolezinho na cidade Só lembrando aqui Que se você estiver gostando do vídeo Já deixe seu like Ó o maluco de bike aí Já vem encher meu saco Quer ver? Rapaz, esse galão tá rendendo, hein? Pelo amor de Deus Abasteceu tudo isso já? Será que sobrou ainda, rapaz? O galão tá... Nossa senhora Esse galão aí tá osso, hein? Você é louco Rendeu, rendeu Só vou arrumar o trem Ele já Vai lá, vai lá O cara tá com medo Que eu esqueço ele, velho Coitado, coitado Curti demais essa motinha, velho Curti demais Puxa no grau, puxa no grau, puxa no grau Que foi? Ó o cara correndo, ó o cara correndo Ficou com medo, você viu? É que nós é muito brabo Você comprou uma unha pra mim Vai comprar uma motinha? Você comprou uma unha, uma motinha? Tá 10k, mano Zera Que cara... Eu acho que o cara ali tá te mexendo com você aí Eu acho que o cara tá te mexendo Quem? Ô, você tá me mexendo, cara? Tô cavaçando Você tá falando? Ai, cai, 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 cai Ai, 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 ai Para, 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 para Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Mais uma eu tomo, mais uma eu tomo Vai lá ver a motinha lá Acho que o sogro não mata Parou, 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 parou Vai lançar a motinha Vê a motinha, vê a motinha Tem que ter CNH, mano Tem que tirar CNH Vocês já tiraram? Ah, não Tem que, não tiraram Pô, vocês tem que tirar CNH Senão não vira Não tem como acessar aí Essa bosta Cinco mil para tirar CNH Cara, acho que já é a quinta vez Que eu tô vindo aqui hoje Não, não funcionaram Porra, é cinco, velho Cala a boca você aí Do nada, brigando com o cara ali Cara, minha vida tá só o talo Não, tem que caçar uma moto Uns trens para roubar aí Para levar para a lavagem Montei da roça Não tá funcionando ainda não O ilegal não tá funcionando ainda não, pô Ué Atropelou um cocô aí Tava no chão aí Eu vi se dá para sair aqui Esse cara é assim Caralho, uma moto aqui dentro, véi Aqui o cara já tá com o carro É VIP, né não? É, se você funcionar lá o e-mail Você consegue um Bora, dá roça Bora lá para a praça Bora, bora Calma aí Mochila nas costas Radinho na cintura Eu quero ir lá para o bagulho da Da... Monta Sim, bora Bora, bora a cidade Então aquele carro ali tem que Posicionar o e-mail, tá ligado? Que aí tu ganha um Ué, porque você não Posiciona o e-mail também? Ahn... É, o e-mail DC, né? Que eu falo É, porque você não Posiciona também? Oi? Posiciona também, ué Mas eu não sei como faz para posicionar Acho que tem que liberar um bitcoin aí, né? Brota na praça, lá Dá um chá lembrado Não, é que é ruim demais Olha os caras Será que alguém pode me ajudar? Então... Manda rima da katana Manda rima que eu tenho que mandar rima Vai, 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 vai Vai na rima, vai na rima Vou mandar rima aí Se você for bolha, a gente se ar É isso mesmo? Você é seu empresário Qual que é teu nome? Os caras, velho Quem é Mali Ruivo? Rook? Rook, quem é esse Mali Ruivo? 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 Ele vai ser empresário do melhor artista da cidade Melhor rap que faz a rima Que mostra pra geral que tem conteúdo E também tem disciplina Oi, tá ligado, mano? Que aqui não manda mal Meu cabelo é branco Que nevou até no Natal Aí, meu mano Aí, o papo tá diferente Meu parceiro mudinho Entortou a mão e a mente Mas tá tranquilo, mano Que a rima é bacana Eu não sou samurai Mas tô botando uma katana Eu tô botando uma katana Olha que fita E do meu lado tá também o parceiro da Dida Mochila da Dida, tá ligado? Use a blusa Ele tá sem camisa E ainda porta a luva A luva na mochila aqui é diferente Oi, pode ir pra que quando eu rimo aqui Eu altero a mente Oi, tá ligado, mano? Nunca se desespere Esse seu terno é chique É pano de ML Tô brincando Tá ligado? Aqui eu mando improvisado Com essa roupa aí É um empresário advogado Oi, tá ligado, mano? Você tem que entrar na confusão Igual comigo? Oi, vem comigo Na rima que aqui é a minha empresa Eu tô mexendo Oi, tá ligado? Vai lá Vai teu cabelo aí Pra deixar, mano? Essa é a minha parinha Chega, chega Tá bom, tá bom Você tá cantando aí o quê? Ei, a rima é só um pouquinho Essa é a minha parinha A minha improvisação Quem gostou da minha rima Fafafafo, vou levantar a mão Uuuuuh Aê, vai lá Peraí que eu vou começar a rima Bota a música aí também Bota aí, bota a música Que agora o ruim não vai rima Ai, meu Deus do céu Vai lá, vai lá Vai lá, tijolinho Tô aqui na improvisação Querendo zoar Esse vírus da puta Ele que acha que é bonito Mas e que esse terninho branco Acha que é bonito Tô aqui com o meu mano Badidas Do Musa E tô muito legal Chegou um com camisa do Crem Não sei nem que Crem é isso aí Eu sou de Minas Baiano Da Naconda Mineira Você acha que esse cara vai conseguir Um, 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 um Ei, ei Ai, meu parceiro Na moral Vazar que você não manjar de rima Você manja de pão de queijo E não é obra-prima Oi, tá ligado, mano? Que aqui não é mídia internet Tu é mineiro Ou a tua porra de basquete Tá ligado, mano? Olha que treta Você com essa cara de limão chupado Parece o capeta Oi, tá ligado, mano? O papo não é eterno Tu é a assombração Que assombra até o inferno Tá ligado, mano? Tu volta à vida é o papel Tu assombra a Deus E a assombra é no inferno No réu Oi, tá ligado, mano? É desse jeito Tá com cumprimento Aqui, vem aqui O máximo respeito Agora minha vez, minha vez Sou fechou do MC Você é tão feio Que a assombração se assusta com ti Oi, tá ligado, mano? Não desenrole Tu é feio pra caralho Tu foi feito de... Ah, vazou Caralho Meu Deus, velho Agora que vai rimar eu agora É só louco que tem aqui Só louco Agora é o Rui Agora é o Rui Agora é o Rui Agora é o Rui PSG vai, PSG Não, é eu aqui é o Rui Rui, Rui Rui, vão, vai lá Aí, ó Ó lá É o chefe É o chefe E aí, parceiro Vou mandando a ideia Se liga aqui Que aqui agora Céu, miséria Todo mundo aqui Tá todo duro Querendo um emprego Mas ninguém tem futuro Futuro da gente Que tá procurando Emprego aqui na cidade Tá que nem varando Parceiro, escuta Que agora eu vou falar O Rui 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 Que sabe rimar de verdade O Rui O Rui É a galera Da cidade O Rui Aê Vai morrer Aê Vai morrer Vai morrer Vai morrer Cadê, cadê Agora Meu novo Sou emprestado humano Aqui Quem quiser contratar Só fala comigo Tá ligado Ó gente Ninguém peida Tá Por favor Não vou de F Cadê, cadê Qual dos dois É o da Katana É o da Katana Do nada Só de boinha Só Não, mano Tava rimando aqui Na improvisação Vai soltar pra tudo de novo Vai lá Manda bala Gastei toda O meu QI Agora Os dois que tinha Foi embora Foi pro saco Calma, calma, calma O vídeo Ainda não acabou Para o vídeo Não ficar tão grande Eu vou separar Esses vídeos Em vários vídeos Então Já corre lá Para ver se Seu a continuação Deste vídeo E aliás Não esqueça De deixar seu like E se inscrever No canal Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma